Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje, né, eu estou de headset, vocês sabem que a gente vai ver um vídeo aqui E é um vídeo de um jogo novo, muito interessante, pouco falado, mas que eu vou comentar que eu acho que pode ser bem interessante Mas antes de começar, eu queria falar para vocês, lembrar que essa semana saiu o nosso novo podcast do Deadpool 2, tá certo? O link está aqui na descrição, a gente fez o podcast 2D, podcast que tem, sou eu e o Dino, né, como vocês sabem, tem nos aplicativos do Android, nos aplicativos de iPhone Tem aqui no site, você pode escutar, em qualquer lugar você pode escutar o nosso podcast, eu quero agradecer muito que o nosso podcast chegou, já está com mais de 100 mil downloads, é uma loucura O link está aqui embaixo na descrição, vão lá, escutem! Bom galera, então vamos lá, esse Green Hell é um jogo que é o seguinte, é um jogo de sobrevivência, é um jogo indie de sobrevivência na Amazônia, aqui no Brasil E é um jogo que parece estar muito bem feito, lançou, teve um gameplay, e eu vou assistir esse gameplay aqui junto com vocês, ok? Green Hell, então, sobrevivência na Amazônia, você sabe que a gente curte pra caramba o jogo de sobrevivência aqui, eu faço vários vídeos de sobrevivência Então, vamos ver aqui o Green Hell, esse vídeo é com o comentário do desenvolvedor, da IGN, esse vídeo, eu vou deixar o link do vídeo completo na descrição, vocês podem ir lá assistir também o completo Vamos então ver Green Hell, o nome, essa é a desenvolvedora, Creepy Jar, é a desenvolvedora Ó, e você tá falando, bem-vindo e tal, vamos parar logo aqui de cara pra gente olhar algumas coisas Você pode ver, né, que o gráfico, o gráfico lembra um pouco o gráfico do Ark, né, se você for olhar Mas a gente vê aqui que o cara tem vida, tem esse raiozinho, deve ser energia Tem a cabeça dele, talvez estado mental, seja uma coisa que faça parte Tem ali um relógio, uma lupa e um termômetro, é a temperatura provavelmente É claro, jogo de sobrevivência, você tem que poder comer e tal A gente já vê aqui no cenário que tem uns cocos aqui É, eu realmente não sei se a Amazônia tem coqueiro Eu não sei, eu não sei se tem, não sei, realmente, nunca fui Mas talvez tenha, de qualquer jeito, vamos lá Ó, o cara vai mostrar o gameplay, você pode ver que o frame rate tá zoadaço, mas é um beta, né Ó, peraí, vamos lá, vamos voltar aqui também Que tem a Will, né, o famoso, a famosa rodela A gente tem algumas opções Inspecionar algum item, a mochila, um caderno, dormir Uma mão com um negócio na mão, não sei o que que é E um mapa, né, vamos lá Você falou sobrevivência e tal Ahn Coisa interessante, você viu? Você pode olhar suas partes do corpo pra ver se você tá machucado ou se tem alguma coisa Ó lá, maneiro E tá machucado, tá infeccionado, ó, o machucado, você viu? Ó lá, pra construir coisa Aí o caderno tem algumas informações Viu que loucura? Viu que loucura, né? Você viu ali que tava infeccionado e apareceu no caderno dele dizendo assim Com o tempo, isso vai infeccionar, você vai ter febre e morte se você não der um jeito nisso Agora, como que você vai curar uma infecção no meio da floresta amazônica? E aquela parada, galera, a floresta amazônica é uma floresta tropical do mundo, né? E realmente, se você ficar perdido lá no meio A chance de sobrevivência é pequena Você tem que fazer loucura, vamos ver Ó o relógio Ah, o relógio mostra o que você precisa, né? De, precisa de gordura, de carboidrato e tal Ah, você precisa achar, ó lá, pegando itens Falou que você precisa achar lesmas pra fazer terapia com lesma Pegando 2x, pegou stick, small stick Vai ter crafting, óbvio Ó Bem bonito, né? Floresta amazônica é isso aí, densa pra cacete de Vitória Regia Brasil, né, galera? Jogo do Brasil Pegou mais Stick Bem padrão de jogo de sobrevivência Ó a cachoeira, que bonito Lembrando que isso aqui é no YouTube, né? Então a qualidade é muito inferior Ó o que vai ser, isso aqui é uma versão alfa e tal Vamos lá Vitória Regia, água Ó, tem uns peixes ali Tomara que dê pra jogar com os amigos isso aqui, né? Ó o sapo Porque tem uma grande variedade de animais E vão ter predadores mais... Tem a onça, né? Jacaré, né? Ó, água limpa Beleza Vou tentar pegar um peixe, ó lá Vai caçar o peixe Ah, mas você tem que rilar primeiro Como é que você vai rilar? Essa ferida aí Ó, dá pra fazer os itens, né? Fazer a lança Ó Tem que achar as pedras e tal pra fazer uma lança Aí já achou uma pedra Pegou várias pedrinhas, na verdade Ah, então assim, você não acha só no chão Você também pode ir, tipo, numa pedra grande Quebrar ela e pegar pedras menores Ó a mochila aí Tem uma vibe de The Forest esse jogo, né? Não só porque é uma floresta Mas o jeito que a interface funciona e tal Ó, ele fez um machadinha Ó Será que você vai ter inimigos humanos? Será que tem uma história? Não sei Por enquanto não vemos nada Na hora que eles criam algum tipo de história Por que você caiu aqui e tal Porque é legal o jogo sobrevivência com história Por isso que The Forest é tão legal Ele tá andando aí Pegar o cipó, como é que é? Aí, ó Virou corda, o cipó, beleza Esse pó é um tipo de corda muito bom mesmo Ah Maggots são vermes, né? Ah, esse... Você vai tratar a infecção com esses vermes? Eu não sabia que dava Assim, eu vou te falar Que eu acho que isso aqui pode ter uma parada pra ajeitar Porque, tipo assim Na moral, tu tá com a filha dessa no braço Você sente que você tá com a filha dela no braço, irmão Então, quando você abrisse essa parada do corpo Podia aparecer em vermelho Onde você já ia Porque toda hora ficar procurando, né? Podia mostrar Já que você tá sentindo dor e tal Ó lá, vamos lá Vamos tratar Ó lá, botou os Maggots Ai, que nojo Mas como assim? Os bichos... Que nojo Que nojo Tá bom Realmente tem muitos animais na selva amazônica A maioria não é tão nociva assim, né? Tem as araras Tem... Deve ter capivara, não sei Ah, deve ter um monte de bicho Deve não Tem Cobra Ai, cobra é ser brabo Cobra não é... Aí tem jacaré Ah, dá pra cortar madeira, claro A lumberjack Tem o... Pegou cogumelo ali Que eu sei lá se serve pra comer Ó, pegou long stick Agora vai ter que fazer o... A lança, né? Pra caçar os peixes A arara ali Arara é bicho em extinção total A arara azul, então Ela é a mais... Ó Ah, tem que achar receita Como que achar receita? Ah, tá Você vai tentando misturar As coisas Pra ver o que que faz com elas Ah, vai ter que fazer uma lâmina primeiro Aí vai fazer com a pedra Uma pedra com uma pedra Faz a... Faz Stone Blade, ok? Beleza E aí vai misturar a Stone Blade Com a pedra com corda lá Aí fez a Stone Spear E agora vai caçar Eu gostei bastante do cenário Achei bem bonito E bem fiel com o que Flores da Amazônica Normalmente é, né? Pelo que a gente vê Eu nunca fui Olha lá Agora fez a lança Realmente a jogabilidade Tá muito similar A um Ark Barra The Forest, né? Ela vai matar o... O sapo Será que esse sapo... Ele pegou o sapo Será que esse sapo é venenoso? Normalmente sapo colorido Assim, venenoso Ó, ó o peixe Que peixe é esse, gente? Mas que peixe diferenciado Ah, é uma... É uma raia de água doce Nunca tinha visto isso Pegou a Ara Rai, então Ele vai jogar? Dá pra jogar a lança? Olha só, hein Mandou de três ali A lança no... No peixe Qual peixe que ele pegou? Arowana É o nome do peixe É, lembrando que no... É que aqui não tá no Rio Amazônia Isso não é o Rio Amazônia Porque no Rio Amazônia Acho que o bagulho fica doido Aí vai, pode comer Tu faz a fogueirinha pra... Né? Ah, dá pra usar os ossos Cara, que maneiro, hein? Sistema de crafting bem interessante Aí pegou o osso do sapo também E a carne Várias carnes boas aí, ó Pode ser que apodreça Não sei Bom, galera Eu pulei um pouco pra frente Pra gente ver outras coisas Aparentemente ele está fazendo Uma armadilha Pra ver o que ele captura Vamos ver Ele já tem o osso ali Já tem os negócios Várias carnes Tá bem, o cara Tá bem Mas esse jogo... Tem que ter multiplayer, tá? Pra jogar com os amigos Eu não vejo graça nenhuma Jogo sobreviver sem jogar com os amigos Eu queria ver ele chegar No Rio Amazônia mesmo Não sei se vão encontrar Uma fruta Cocona Ah, ele vai comer a fruta E mostra as coisas que ganha Legal Ó, a capivara aí, ó Maneiro Os bichos fogem Tem bicho que foge, claro Legal que o cenário Apesar de ser tipo A floresta tropical e tal Varia a vegetação pra caramba As coisas no cenário Tá bem construído Eita, as abelhas Deve ser vespa, né? Mas pra que você quer ir ali? Não faz sentido Mas o que tem ali atrás? Pra que pegou o ninho do pássaro? Não deve servir pra alguma coisa Inspecionar Tem que ver se tomou picada, né? Vê que a vida dele Deu uma riada E energia também Agora as flores e tal O cenário tá bem bonito Eu queria mesmo Era ver o Rio Amazonas Ah, o relógio já é bússola Legal É Vai ter bateria infinita Obviamente, né? Porque senão Tem certas coisas que Ó, um barraquinho ali Fez um barraquinho Esse negócio do Do caderno É muito The Forest isso, né? Igual os in The Forest Olha lá Até o jeito de fazer o craft É parecido em The Forest Tem a inspiração em The Forest aí Ela fez a Tá fazendo a Fogueira, né? Fica maneiro Ele quebra o meio O bagulho faz Os menores Irado, hein? Quebra aí a árvore Pega esse machado Um churuco aí Vai A animação ainda não tá muito boa não Mas vamos esperar que melhore isso Galera Esse foi o Green Hell Ele mostra mais algumas coisas Mas nada de muito relevante Um jogo que eu vou jogar Com certeza quando sair Pra ver como é que é Um novo jogo de sobrevivência No Brasil Na selva amazônica O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever De novo todos os dias Vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu! Música Música